E aí nós teremos tendinites que vão se remeter a algumas profissões Culpa da profissão? De jeito nenhum Por trás de toda tendinite existe um forte sentimento de uma situação impactante, inesperada Mas o sentimento de impotência ou desvalorização Eu sempre ouvi que bancários são pessoas que têm uma propensão a desenvolver tendinites Mas não é pela profissão, mas sim pelo que está por trás das suas emoções, dos seus sentimentos Hoje em dia até pelo que talvez a profissão exija Mas dependendo do contexto, você pode fazer movimentos repetitivos Como por exemplo, um caixa de banco e não desenvolver tendinite E eu já vi muitos bancários, por exemplo, tratarem de tendinite e falarem assim Puxa, eu estou com tendinite no punho direito Eu sou bancário, eu sou caixa e eu passo o dia inteiro contando dinheiro, conferindo Então eu utilizo demais as ações do meu punho direito E por esse esforço repetitivo, essa ação repetitiva, ele foi se desgastando, ele foi se atretando E gerou um processo inflamatório que hoje é chamado de tendinite Eu já vi também outros bancários falarem o seguinte Olha, eu sou bancário, desenvolvi uma tendinite Em qual punho? Ah, desenvolvendo o punho direito E aí ele ter uma justificativa de um profissional da saúde que é Porque ele utiliza bastante a mão esquerda e a direita quase ele não utiliza Então enfraqueceu Quantos bancários existem em uma agência bancária? Quantos bancos existem na sua cidade? E quantos desses profissionais desenvolvem tendinite? Se fosse pela profissão, todos os bancários Ou pelo menos todos os caixas bancários Desenvolveriam tendinite em algum momento da sua vida Conflito biológico por trás E conflito biológico, eu já anunciei pra vocês aqui São situações impactantes e ao mesmo tempo inesperadas Com um forte sentimento de impotência ou desvalorização Isso porque nós estamos falando de tendinite Por isso que tem essa conotação específica Com um forte sentimento de impotência ou desvalorização